Amigas, estamos juntos para mais um vídeo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos nessa, olha só, eu fiquei de voltar aqui quando o nosso elenco estivesse fechado, para a gente fazer um balanço final para esse primeiro semestre, mas eu estou antecipando esse papo porque a gente tem visto por aí de notícias de que o Palmeiras não deve reinvestir o dinheiro das vendas em novas contratações e de que o Palmeiras entende que o elenco está bom nesse primeiro semestre, isso nos faz refletir sobre algumas coisas, tá? Então assim, é claro que essa notícia não chega de forma oficial, mas a gente entende como o Palmeiras opera, a gente não duvida que de fato o Palmeiras possa enxergar que esse elenco está pronto para o primeiro semestre e a gente vai discutir em cima disso, tá? Não estou tratando e não trate também como uma notícia oficial, mas vamos conversar sobre possibilidades e se o Palmeiras não contratar mais ninguém para esse primeiro semestre, como é que fica o time? Bom, começo dizendo que assim, eu gravei um vídeo muito parecido com esse lá no ano passado, nessa mesma época e eu vou falar a mesma coisa porque o filme parece se repetir, tá? Se tudo acontecer dessa forma, é um atestado de que a nossa diretoria não aprendeu com o que aconteceu na temporada passada, mas é complicado, é um assunto complicado, vamos lá. Se o Palmeiras não trouxer mais ninguém para esse primeiro semestre, como a coisa fica? Eu acho que o Palmeiras pode ir bem, porque a gente vai ter competições aqui estaduais, um início de Libertadores, talvez um início de Copa do Brasil que eu não lembro exatamente quando começa, mas para esses inícios, para esses campeonatos que a gente disputa, o Palmeiras está bem, porque se olha aqui para São Paulo, a gente está sobrando, com exceção ao próprio São Paulo, que é o time que tem rivalizado mais e tem sido mais difícil para a gente enfrentar, nós ultimamente temos um grande retrospecto contra o Santos, temos um grande retrospecto contra o Corinthians, e quando você levanta favoritos, o Palmeiras é o favorito, a Supercopa, o Palmeiras é o favorito ao Campeonato Paulista, pelo momento que vem vivendo, pelo ano que tem e tudo mais, um início de Brasileiro, uma fase de grupos de Libertadores, a não ser que você caia ali num grupo da morte, que é difícil, pelo fato do Palmeiras ser um cabeça de chave, cara, assim, para o primeiro semestre você consegue tocar dessa forma, não é o problema, você talvez consiga ser campeão da Supercopa, você talvez consiga ser campeão paulista, encaminhar a classificação na fase de grupos da Libertadores, você consegue, exemplo do que foi ano passado, você consegue, dá para fazer, só que a minha parada é assim, você de novo fechar os olhos para a carência que o elenco tem, chegar na janela do meio do ano, ser aquela sangria desgraçada correndo atrás de nomes e não trazer ninguém, como foi ano passado, com a questão do volante, lembra? Não trouxe no começo do ano, trouxe o Rios, que não é volante, aliás, que não é um 5, é um camisão mais 8, trouxe o Arthur também, mas ignoraram que a gente precisava de um 5, e a gente sofreu em algum momento, lá no meio do ano, quando, virando o segundo semestre, que afunila tudo, a gente teve time cansado, precisou trocar no Campeonato Brasileiro, perdemos uma série de jogos, mata-mata contra o São Paulo foi difícil sem o Zé Rafael, então, tudo isso foi por não ter o jogador, então eu não gostaria, eu tenho perguntado para vocês como é que vocês acham que está o mercado do Palmeiras, está péssimo, está bom, está regular, está ótimo, como é que está? Para mim está regular, trouxe alguns nomes de composição de elenco, uma ou outra reposição aqui e ali, mas ainda não melhorou o time, porque para melhorar precisa de uma reserva para o Veiga, precisa de uma camisa nova, precisa talvez de um ponto aí também, é assim que você fecha o elenco, aí você fala, pô, agora está pronto, e eu acho que para mim essa janela do começo do ano é mais importante que a do meio do ano, porque é aqui que você teve toda a temporada passada para mapear nomes, perguntar as situações de jogadores, e aí na janela do começo do ano você reforça, fecha o seu elenco e fala, pô, é isso aqui que eu tenho, no meio do ano eu vou correr atrás de uma ou outra peça, dependendo do que precisar, dependendo do que a gente estiver mapeando de necessidade, a gente pode correr atrás ou não. O Palmeiras fez isso durante muito tempo, na gestão do Matos como diretor, presidência do Paulo e do Gagliotti, foi mais ou menos assim durante muito tempo, o Palmeiras no meio do ano só olhava oportunidade, lembra que veio o Luiz Adriano numa dessas? Mas o time já estava relativamente fechado, então essa nova gestão, esse novo jeito do Palmeiras olhar para o mercado, para mim é perigoso, porque você ignora uma janela do começo do ano, depois tenta resolver na do meio, e se não consegue, acontece o que aconteceu ano passado, sorriso amarelo, tentamos o Aníbal, tentamos um ou outro nome, lá não veio ninguém, se vira com isso aí que é isso que tem. Então, se o Palmeiras de fato entende que o mercado está fechado, para mim é um erro, para mim deveria sim investir parte desse dinheiro em contratação, não estou dizendo que o Palmeiras está errado em pegar esse dinheiro e alocar para outras responsabilidades, mas olha só quantas vendas a gente fez, quanto dinheiro de título, quanta premiação de Crefisa, porra, não dá para trazer um meia, de novo, é aquela conversa que a gente sempre tem, todo dinheiro precisa pagar dívida, não sobra nada para o Palmeiras, ah, mas as vendas são parceladas, então que compre parcelado também. Então, assim, essas coisas que não entram na cabeça do torcedor, que espera um pouquinho mais, sabe? Eu não gostaria do Palmeiras, por mais que possa ser campeão da Supercopa, do Paulista, não gostaria da gente não trazer o meia reserva do Veiga, de verdade, eu acho que precisa, tá? Não veria problema de oportunizar o Flaco nesse primeiro semestre, falar, tó, a vaga é tua, você é nosso nove, joga, moleque, vamos ver o que você vai render aqui, ele está duas temporadas, acho que ele merece essa chance, não veria problema nisso, mas para mim é um problema muito grande você não trazer um outro meia, você já não ter um nome engatilhado para o centroavante, você não pensar, de repente, num ponto aí também, eu acho que o risco do Flaco eu até aceito correr, do meia não, cara, do meia eu não aceito, não, não aceito de jeito nenhum, porque a gente não tem nome, não tem nome para substituir o Veiga, aí o pessoal começa a conversar, pô, olha, o Atuesta fez dois golaços no treino, será que ele vai ser útil esse ano? Bicho, essa pergunta, ela está atrelada, ela surge, na verdade, pô, será que o Atuesta vai ser útil? Ela surge porque você sabe que a chance da diretoria não trazer nenhum outro meia grande, e você se apega num pensamento, numa torcida de que o Atuesta possa render, é por isso que você pergunta isso, será que o Atuesta pode render? Porque assim, eu acho que 90% dos palmeirenses tendo oportunidade de vender o Atuesta, venderia, né? Vocês sabem que eu tenho questões com jogador, eu não gosto dele, eu acho que ele passou dois anos aqui sem entregar nada, para mim ele não é resposta para nada, agora, nos resta é torcer, ele vai dar certo, ele vai vingar ainda? Eu sei, mas tomara que sim, tomara, adoraria chegar aqui e falar, pô, não gostava do Atuesta, cara, não jogava nada, mas nesse ano de 2024, porra, como ele está sendo importante, cara, tem feito gols, tem dado assistências, quando ele entra, ele consegue manter o nível do time, pô, acho que era adaptação mesmo, o cara precisava ganhar uma massa, agora ele está bem. Nós temos casos dentro do nosso próprio elenco, de jogador que precisou de um tempo para vingar, então que o Atuesta seja mais um desses, mas a gente tem que separar as coisas, torcer para o jogador dar certo, é diferente de olhar e falar, pô, esse jogador não rendeu nada duas temporadas, será que a gente não está sendo irresponsável de deixar ele aí de novo, rezando para que ele dê certo? Então é esse o ponto que não entra muito na minha cabeça, mas enfim, de novo, não trate esse vídeo como uma informação, sim como uma suposição, porque é um assunto que tem rodado nas redes, tem matérias aí de alguns veículos dizendo que o Palmeiras está com o elenco fechado, isso só o tempo vai dizer, mas se por acaso o Palmeiras enxergar que já está fechado dessa forma, para mim, é mais um erro, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, é nada, um abraço, valeu, boa semana para você.